Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu vim trazer pra vocês um vidinho um pouquinho diferente do habitual. Então já vem chegando junto, se inscrevendo aqui embaixo, vem comentar o que você acha desses vídeos um pouquinho diferentes do padrão e também se você quiser se tornar um membro do canal, participar dos nossos sorteios que a gente tem agora todo mês e o último já trouxe 3 ganhadores, 4 na verdade, 4 ganhadores. Então vamos lá, se inscreve, a partir do mesmo de 3 reais você já tem acesso ao grupo do WhatsApp e a partir dos 5 reais em diante as suas chances só se multiplicam nos nossos sorteios. Mas vamos pro que interessa, hoje eu vou tirar da caixa a coleção Dr. Stone, coleção de Naruto e mais alguns mangás e organizar nesse nosso móvel aqui que é justamente um quebra galho, porque a parte da coleção estava ainda dentro de caixas e eu vou organizá-los, como vocês estão vendo aqui também tem as nossas últimas comprinhas ali do final de setembro ainda que estava aqui meio jogada, então vamos organizar, então não se importa com a bagunça não se importa com o meu visual, que eu estou com um visual bem caseiro mesmo, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Já chega junto, se inscrevendo se você não é membro do canal e bora lá que vamos, vamos lá. Primeira coisa aqui, coleção de Dr. Stone, galera. Eu não sei como é que vai ficar perfeita a imagem, mas vamos lá, 7, 8, 9, 10. Temos aqui, volume 11, 12, 13. Coleção de Made in Abyss também está por aqui. Deixa eu tirar da caixa, coleção de Made in Abyss. 1, 2. Já temos aqui um comecinho, vamos colocar Made in Abyss por aqui. Mais alguns mangás da New Pop estavam por aqui. Metrópolis, Crime e Castigo, Kimba, volume 1. Ou Kimba não, Kimba é volume único. Temos Street Fighter, volume 1 e 2. A Besta. Vamos colocar aqui. Tá, eu falei, não estou ficando doido. Kimba tem mais volumes, ó, volume 2 e 3. Vamos deixar aqui certinho na ordem. Kimba. Temos aqui também os Filhos de Safiri. Obras de Zamo Tezuca, para quem não lembra, viu? Fechamos aqui New Pop. Estava aqui paradinho. Dr. Stone. Vamos voltar aqui, Dr. Stone, volume 1, 2 e 3. Vamos pôr na ordem. Aqui estava o 7. Vai dar um trabalhinho aqui, hein? Cadê, cadê? Vamos lá. Dr. Stone, 4, 5, 6. Aqui, 7, 8 até o 13. Caras, eu estou para fazer uma estante sob medida, para melhorar ainda mais aqui o escritório. Aí vai ficar top mesmo quando a gente começar a arrumar. Mas, por enquanto, vamos colocando onde dá, né? O que é o mais importante é tirar das caixas. Vamos lá. Mais Dr. Stone aqui. 19, que é o volume 20, até o 26 aqui. Deu certinho aqui, Dr. Stone. Estou com o Tânia de Evil também. Esse aqui é o mangá que eu tenho, mas eu ainda não estou em dia com ele. Até porque, como eu não estava lendo, eu acabei não colocando ele bem na ordem. Ou, melhor dizendo, né? Acabei não colocando ele em dia. Vamos ver aqui. 8, 9, 10, 11. Temos mais volumes aqui. 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vai dar certo, vai dar certo. Vai caber tudo. 4, 6, 7, aqui o 5. Uma caixa eliminada. 10, 11. Agora eu vou começar a colocar alguns mangás da Mythos, que foram mangás que eu recebi recente, então eu não tinha nem lugar para encaixá-los aqui. Então eu vou aproveitar para a gente colocar já em jogo esses mangás da Mythos. Vamos ver, eu tenho aqui Feiticeira, cadê, cadê? Feiticeira do Bastelo. Falando em sorteio, viu? A editora Mythos, ela mandou para a gente vários mangás, galera. Inclusive, ela mandou duas vezes. Uma primeira leva com alguns mangás e uma segunda leva com mais alguns mangás que haviam sido lançados e ainda nos enviou de novo alguns que ela já tinha. Ou seja, agradeça a editora Mythos porque vai ter sorteio de material da Mythos no canal. mangás dessa nova editora que está mandando bem. Inclusive, eu falo bastante sobre isso nesse vídeo aqui no card, né? Só para vocês não perderem a deixa. Quatro voluminhos aqui. Aí eu tenho esse aqui, que é o melhor título da editora Mythos, dos que eu já li até agora, que é o Baile de Máscara do Miasma. É completinho em três volumes. Já saiu dois. Deixa eu colocar aqui. Temos aqui também a Bruxa da Noite, ou melhor, a Bruxa Noturna. Bruxa Noturna, perdão aí pelo errinho de pronúncia. Dois volumes até agora. Vamos colocar aqui. Sumi e Suzumi. Esse aqui também. Dois voluminhos aqui já vai para a nossa conta. Bem organizadinho. Moto passando. Normal. Esses dois volumes aqui, eu também vou acabar encaixando aqui, são da Panini, são mangás de quadrinhos, Superman e Batman. A editora Panini nos enviou recente, inclusive já tem vídeo aqui no card também. Vai dar uma pesquisada. Deixa eu colocar aqui. O que mais que dá para a gente encaixar? Vou colocar esse box aqui, que a gente também recebeu da editora Panini. O pecado original de Takupi, como é que dá para deixar aqui bem bonitinho. Aqui nós temos alguns títulos. Busca Shira da Mythos. Também vou encaixar aqui. Já que nós estávamos com os mangás da Mythos, vamos encaixá-los. Deixa eu ver, o que mais que dá para a gente colocar aqui. Aqui normalmente são compras, então são mangás que já tem lugar. Então vamos para a caixa. Vamos para mais uma caixa. Naruto Gold agora. Vamos com tudo. Os oito voluminhos de Naruto Gold aqui para começarmos. Oito volumes de Naruto Gold. Mais aqui. 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 Lembrando que eu não tenho Naruto Gold completo, viu? Acho que isso é importante. Deixa eu deixar a frente aqui. Daqui a pouco eu já mostro para vocês como está ficando. Não sei como é que está o ângulo da câmera aí, que a câmera está parada, né? Dá para vencer todas. Aqui. Fechamos o Naruto. Infelizmente está faltando alguns volumes ainda de Naruto. Não tenho dúvida. Aí, Mahiro. Quem conhece a Mahiro? Um dos melhores mangás sobre zumbis. Sim. Tós apocalíptico. Muito foda. A Mahiro, eu curto para caramba. Esse é um dos meus mangás. Acho que é o meu mangá favorito do gênero de zumbis. Zunsen da JBC está vindo também muito bom. Gostei da história. Olha, mas ainda não bate a Mahiro, que a Mahiro é foda. Colocando aqui. Esses aqui estão tudo fora do plástico, né? Porque foi uma das últimas coleções mesmo que eu li inteiro. Peguei assim de cabo a rabo para ler tudo. Esse que estava com calor, hein? Capinha maneira. E finalizamos a segunda caixa. Ainda sobrou espaço aqui. Deixa eu ver o que eu vou encaixar. Deixa eu até tirar aqui. Muita coisa, galera. Continuando então, vou tirar algumas coisas que estão acumuladas aqui. Para a gente tentar encaixar da melhor maneira. Esse prófice que estava aqui solto, vou colocar aqui também. Deixa eu ver o que mais que está solto aqui. Um cenário. Tem uma coleção aqui do cantinho de Zé Eterno. Também da editora JBC. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o que cabe melhor. Acho que cabe aqui sim, viu? Vamos fazer caber. Cube. Isso aí. Zé Eterno. Prófice. Tem espaço lá embaixo. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Eu acho que por isso fica maneiro. Vou encerrar por aqui. E aí eu vou encaixando o resto dessa bagunça por aqui também. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.